Vou te buscar, de uma sombra de pura paixão Não vou falar, nunca de te amar Brilha a luz do malho, que nunca partiu Partiu com esse rio que não se decidiu Ser rio da montanha, ser rio que vai pro mar Partiu com esse rio que vai pro mar